É que é moço comigo que macho, não te bais para mim. É que é moço comigo que macho, não te bais para mim. É que é moço comigo que macho, não te bais para mim. É que é moço comigo que macho. Ahn? Good bye for me. Take a moon from me. Demagem. Huhn? Good bye for me. Take a moon from me. Demagem. Good bye for me. Take a moon from me. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ao Governo Updates.